Web Cidades, a melhor cidade é a sua! Você conhece algum pontagrossense? Pois é, Ponta Grossa é a nossa cidade de hoje! Aqui no Web Cidades você vai conhecer essa bela cidade paranaense, que possui mais de 350 mil habitantes, e fica localizada no interior do Paraná. Ah, não esqueça de dizer nos comentários qual a próxima cidade que você quer ver aqui! Agora vamos nessa! Vamos conhecer Ponta Grossa, a princesa dos campos! Ponta Grossa é um município brasileiro que fica localizado no estado do Paraná. Foi fundada há 198 anos. Hoje sua população estimada é de cerca de 355 mil habitantes. Localiza-se a 103 quilômetros da capital do estado. Algumas das cidades próximas de Ponta Grossa são Campo Largo, Teixeira Soares, Ipiranga e Palmeira. A principal via de acesso à cidade é a BR-376. Ah, outra informação interessante é que Ponta Grossa está situada a 975 metros acima do nível do mar, possuindo um clima subtropical, com temperatura média anual de 18 graus. Hum, gostei! Parece um clima agradável, não é? Sobre a economia da cidade, ela é baseada principalmente na agricultura, na indústria e no comércio e prestação de serviços. O município é ponto de passagem para a exportação de produtos pelo porto de Paranaguá e pelo corredor do Mercosul. Vale ainda destacar que a cerca de 10 quilômetros do centro da cidade está o Distrito Industrial Ciro Martins. O complexo é o maior do interior do estado, atrás apenas de Curitiba e sua região metropolitana. Na região do Distrito Industrial também está instalado o Armazém Graneleiro da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, que é o maior complexo armazenador de grãos do Brasil. Na área da saúde, um dos locais que merece destaque é o Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais. Inaugurada em 2010, tornou-se o Hospital Universitário em junho de 2013. Fica localizado estrategicamente no polo central da região dos Campos Gerais, oferecendo assistência à saúde de média e alta complexidade. Já na área da educação, na cidade há o chamado Sistema S, SENAC, SESI, SENAI e SESC, que oferece à população cursos técnicos em várias áreas. A cidade também conta com duas instituições públicas e sete instituições privadas de ensino superior, que atraem estudantes de diversas regiões. Entre as mais importantes estão a Universidade Estadual de Ponta Grossa e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ah, só uma coisinha, tá curtindo o vídeo? Então não esquece de deixar o seu like aí embaixo, tá? Isso ajuda o conteúdo chegar a mais pessoas. Agora, mudando de assunto, vamos falar do turismo. Entre os pontos turísticos que merecem uma visita, está o Parque Estadual de Vila Velha. É um parque lindo, com belas formações rochosas e excelente infraestrutura. Lá você pode visitar cavernas e belas formações de arenito. O local também é excelente pra quem gosta de fazer trilhas. Com certeza é um ótimo passeio. Outro local também muito visitado é o Cânion e Cachoeira do Rio São Jorge. O lugar é uma grande beleza natural, com muita área verde e ótimas paisagens. Fica aí então mais uma dica de lugar. Outra opção para visitar em Ponta Grossa é o Museu de Arqueologia Ciro Flamarion Cardoso. O museu é conhecido pelo seu incrível acervo sobre arqueologia, possuindo itens que encantam todos os visitantes. Mas não para por aí não. Tem mais, olha só! A cidade ainda tem outros locais atrativos, como a Praça Barão do Rio Branco, a Catedral Santana, a Estação Saudade entre mais lugares interessantes. Incrível esses lugares, não é? Anota aí então essas dicas. Esses são só alguns de muitos locais que tenho certeza que você vai gostar. Bom, com isso chegamos ao fim da nossa visita à Ponta Grossa. Que pena, né? Mas não tem problema. Aqui no canal tem mais cidades pra você conhecer. Ah, se faltou dizer algo sobre a cidade, avisa a gente aí nos comentários, tá? Aproveite também para se inscrever e seguir a gente nas redes sociais. Queremos você sempre aqui com a gente, viu? Até a próxima!